Senhor, não quero mais Ser escravo deste espinho em minha carne Senhor, já decidi Hoje te escolho e não vou voltar atrás Então lembro que tua graça me sustenta Que tua força me levanta em meu cair Que contigo vou mais longe, sou mais forte Em minha fraqueza está o teu poder Vem com tua graça, Deus E levanta-me do chão Vem com tua glória, ó Pai E restaura minha fé Vem com tua graça, Deus Vem curar minhas feridas Com tua glória, ó Pai E leva-me além Senhor, não quero mais Ser escravo deste espinho em minha carne Senhor, já decidi Hoje te escolho e não vou voltar atrás Então lembro que tua graça me sustenta Que tua força me sustenta Que tua força me sustenta Vem com tua graça, Deus Vem com tua glória, ó Pai E leva-me com tua graça, Deus Manifesta, Senhor, a tua glória Manifesta, a tua glória Manifesta, a tua glória Manifesta, a todo o teu poder Manifesta, a todo o teu poder Manifesta, a tua glória Manifesta, a todo o teu poder Vem com tua graça, Deus E levanta-me do chão Vem com tua glória, ó Pai E restaura minha fé Vem com tua graça, Deus Vem curar minhas feridas Vem com tua glória, ó Pai E leva-me além Manifesta, Senhor, a tua graça E meia as nossas fraquezas E nos leva além Nos leva além, Deus Amém 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 Obrigado.